Alê Oliveira, perguntei durante o primeiro tempo do Cruzeiro sobre esse momento, né? Se é pra ser celebrado, se é pra ser comemorado. Você disse que sim, pelo começo da competição, dez pontos em quinze. Cruzeiro com três vitórias aí, enfim, um empate e uma derrota na competição. O Fernando Seabra, ele achou esse time do Cruzeiro? É a segunda vez que ele repete o time. O que justifica esse momento positivo do Cruzeiro? Quais ações estão sendo tomadas pra que o Cruzeiro tenha esse começo, que é bastante positivo, sem dúvida alguma. Ah, eu acho que o crescimento individual, que é muito importante. A gente tinha jogadores que não estavam jogando bem e que voltaram a, por exemplo, os Lucas, né? O Romero e o Lucas Silva melhoraram muito o seu desempenho. Ele dá um padrão pra equipe, consegue repetir a formação. A entrada do Barrial, acho que supra ali uma carência que vinha sendo muito grande, né? Seja com o Matheus Vital ou até com o Sifuentes, que teve oportunidade. Eu acho que ele consegue agregar muito do ponto de vista de criação, sem perder na marcação, o que é muito importante como um time que tem suas limitações técnicas como é o Cruzeiro. E a confiança que vai voltando aos poucos, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. Agora, falando até do jogo contra o Dragão, você ter um jogador extra-classe é o cara que vai te trazer três pontos. Eu fico aqui pensando se o Matheus Pereira fosse do Atlético Goianiense. Talvez a vitória tivesse ido pro outro lado. Então, rivais tão próximos, tão iguais, você tem um cara que é diferente. A gente fica brincando, mas o Cruzeiro só tem o Matheus Pereira. Já tem um a mais que o Dragão. Então, acho que tudo isso, somado a esse cara, que é diferente mesmo, eu acho que tem trazido bons resultados pro Cruzeiro. O Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, Simões, até deu a entrevista falando que o Cruzeiro vai ter que contratar, falou que o time dele é muito próximo ao do Cruzeiro. Eu nem acho que seja tão próximo, não, né? Porque os jogadores do Cruzeiro acho que são melhores que os do Atlético Goianiense. Mas, o Matheus Pereira, de fato, é o cara desse time do Cruzeiro? É o diferente? É o que faz, de fato, a diferença pra esse time do Fernando Seabra? E quais fatores são a justificativa pra esse momento positivo do Cruzeiro, Simões? É, o dirigente da Tieta do Guarda, nem tudo que ele fala é verdade, né? Ele cometeu um equívoco, né? Até porque o melhor dele é o Cheslon. Chaylon. Chaylon. Chaylon, você desagradou toda a massa atleticana nesse momento. É o Chaylon, né? É. É que rivaliza com o Matheus Pereira, né? Aí é. É. Aí vamos pegar a defesa do Cruzeiro. Não, a diferença é grande. O Willian, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. A defesa do Atlético Goiás, alguém entra nesse time? Só os laterais do Cruzeiro já são melhores que a maioria do... É, o Lucas Romero, Lucas, quer dizer, ele exagerou. Jogou pra galera pra tentar justificar o time ter um ponto no Campeonato Brasileiro em cinco partidas, né? Até o Jair Ventura foi muito sincero. Ele foi perguntado por que o nível caiu e falou que nós estamos jogando a Série A, né? É, exato. Jogando a Série A é diferente. Ele jogou pra torcida. Embora eu ache que o resultado do Cruzeiro foi melhor do que o desempenho. Mas isso acontece no decorrer da temporada e numa competição tão longa igual é o Brasileirão, né? Agora, o que a gente percebe, né? O que a gente percebe é que o Seabra começa a conseguir dar cara ao time, né? E isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu, na minha opinião, você lembra até que você perguntou, ah, Barreal... Eu não sei, eu acho que o Barreal não fez um grande jogo. Tinha jogado... Tinha entrado muito bem contra o Vitória. Tinha feito um bom jogo na Copa Sul-Americana. Não fez um grande jogo ontem. O Cruzeiro, eu acho que em determinado momento, ficou até um pouco exposto. E deu ao Atlético de Goiás o tipo de jogo que ele gosta, que é do contra-ataque. O Barreal foi o primeiro a sair ontem. Entrou o Vitinho, né? Isso. Entrou o Vitinho. Mas, de toda forma, o Cirilo, eu acho que esse é o ponto mais importante. O Cruzeiro do Seabra está começando a ter cara. E um outro ponto que precisa ser destacado, tá? Apesar de toda a pressão de contratação de Cássio, até de alguns equívocos, o Anderson foi bem no jogo. Bastante elogiado. E isso mostra personalidade, né? Não é fácil o cara ser o goleiro titular do Cruzeiro, já entrou numa situação meio diferente, que foi a saída do Cabral, aí ganha a pressão gigante. Do Cássio e se sai bem num jogo. Então, isso mostra personalidade, isso mostra que ele está com o psicológico em dia. Na verdade, boa lembrança, né, Ale? Elogiamos o Matheus Pereira, que fez o golaço da vitória, mas o Anderson merece uma nota também no jogo de ontem. É, ele está se virando como ele pode, cara. Ele já deu entrevista, inclusive, muito humilde, assim, né? Um garoto que parece muito dedicado e tal. Ele já deu entrevista falando que é a chance da vida dele, que ele está agarrando como pode, está indo no limite dele. Ele não tem culpa nenhuma. De estar ali. Eu acho que só que o Cruzeiro precisa de um outro nível de goleiro. Mas ele está fazendo a parte dele, está fazendo muito bem. Eu acho que, pelo menos aí, está deixando uma boa impressão. Agora vamos ver, né? Como que a direção vai agir com relação à contratação ou não do goleiro Cássio. Vamos seguir esse debate no YouTube e em instantes os destaques finais. Vamos seguir aqui. É, o Cruzeiro com essa situação do Cássio, né? Como disse aí o Pansieri e o Ale também aqui agora, com essa definição aí nas mãos do Corinthians, né? O Corinthians vai decidir como é que vai ser essa liberação ou não. O fato é que o Cássio tem contrato até o fim do ano e em breve pode assinar um pré-contrato aí com qualquer equipe. Pelo visto, vai ser de fato o Cruzeiro esta situação. Vejamos se o Cássio vem já no meio do ano. Mas aí o Anderson, enfim, sendo esse cara. Vocês falaram aí de um time, Cruzeiro vai ganhando cara, né? Foi a segunda vez seguida que ele escalou a equipe com essa formação. Anderson, Williams, Eivaldo, João Marcelo e Marlon. Lucas Silva, Lucas Romero. Barreal, Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes. Há muita expectativa quanto à presença do Dineno. Tem muito tempo que ele está fora. Ontem, entre as alterações, chamou a atenção a primeira participação do Vitinho, né? É. Desse garoto que não havia atuado. É, e não sentiu tanto, não. Entraram também Verão, Rafael Elissa e Fuentes e Ramiro. Foram as alterações do jogo de ontem. Interessante isso, né? Trocou o meio ataque todo, basicamente. O papagaio entrou bem no jogo, né? Criou uma jogada de centroavante mesmo ali, que a bola pega no travessão. Teve outros bons momentos. Assim, é isso, né, o Cirilo. O Cruzeiro não tem tanto repertório, né? Ainda é um time que tem as suas limitações. Mas, de toda forma, é uma equipe que vem fazendo um grande início de campeonato brasileiro. E, inclusive, ocupando uma posição que ninguém imaginava que ele ocuparia. O ano passado, Simões, em cinco jogos, era o quarto colocado, mas com nove pontos. Três vitórias e duas derrotas. Uma pro Corinthians e a outra pro Fluminense. É, Fluminense. E, nesse ano, tem dez pontos. É. Em cinco jogos e é o quinto colocado. É isso, meus amigos.